Primeiro nós vamos fazer dois cortes aqui na lateral para tirar a manga. Agora nós vamos tirar a gola. Aí depois eu só dei uma vestidinha nela para ver como que eu queria fazer, se estava certinho. Aí depois a gente vai voltar fazendo alguns ajustes. Agora a gente vai cortar um pouquinho mais. Aí eu dobrei ela porque eu vou querer ela um pouquinho mais decotada. Aí você corta na parte de trás também um pouco. Aí você dobre e mede para ver se está certinho e se não tiver você acerta. Ela vai ficar assim, é muito simples de fazer. Se você quiser, você pode cortar a barra também. Para começar nós vamos cortar as mangas mais ou menos um palmo, um palmo e meio. A gente vai tirar. Agora nós vamos tirar a barra. Agora a gente vai cortar a gola. Eu não vou fazer muito decotada porque eu não quero perder o desenho, não quero cortar o desenho. Mas se você quiser fazer decotado, aí é da sua escolha. Aí agora nós vamos fazer alguns cortes na lateral. Então, vamos lá. Então, gente, eu cortei aqui todas as laterais. Aí aqui eu tenho um probleminha. Ela pode soltar, ó. A costura dela pode soltar. Aí o que eu fiz? Eu pedi para minha mãe é costureira. Eu pedi para ela dar uma costuradinha só para não soltar. Porque como vocês podem ver, ó, desse lado aqui soltou. Ó, vou mostrar para vocês. Soltou aqui, ó. Aí você pode dar os pontinhos na mão. Ou então pedir para alguém costurar para você. Mas é fácil. É só dar uns pontinhos aqui que aí ela não vai soltar. E agora a gente vai começar a colocar as tachinhas aqui no olho. Agora a gente vai aplicar as tachinhas na nossa caveira. Eu comprei as minhas no ebay. Aí primeiro você acerta, coloca elas mais ou menos no lugar onde você quer. Só para você ter uma noção de como vai ficar. E depois a gente vai aplicando. É muito fácil. Vocês podem ver que ela tem essas pontinhas. Aí a pontinha que ficar para fora, você vai empurrar ela assim para dentro. E vai ficar assim. A gente vai fazer isso em toda a nossa caveirinha. Aí esse é o resultado final da nossa camiseta customizada. Eu já apliquei as tachinhas. Ó. Aqui eu deixei um pedacinho do olhinho. E que eu tampei toda Não ficou, nossa, que maravilha Porque eu não sou profissional, né Não sei, não manjo desses Paranauê Mas atrás, ó, fica assim Qualquer coisa Se você precisar tirar É só entortar Essas pontinhas de volta E tirar Então espero muito que tenham gostado Não se esqueça de clicar em gostei E de compartilhar com os amigos Também tem um outro vídeo De customização de camiseta Se vocês quiserem ver, eu vou deixar aí o link Tá bom? Então é isso, obrigada por assistir e até a próxima